Salve, salve galera! Bom dia a todos aí! Bem-vindos ao próximo vídeo! Pessoal, eu tô aqui fazendo um resgate aqui, ó de manhã cedo sete e meia da manhã vim fazer um resgate aqui que eu passei aqui ontem aí eu vim na beira dessa estrada aqui um toco, velho de brauna aí eu tô descendo devagarzinho aqui deixa eu ver se eu encontro ele de novo fazer um resgate de madeira pra nós ver o que que acontece aí ver o que eu consigo fazer com ele aí tô aqui na minha motinha velha aqui a gente dá uma olhada aqui ver se eu consigo carregar, botar na moto e levar mas tá em algum canto aqui eu vi porque a máquina passou aqui, pessoal aí tirou o toco que eu acho que tava enterrado, não sei porque eu passava direto aqui e não vi ele aí tirou ele daqui que a máquina passou, a patrol me deu uma uma largada na estrada aqui acho que ele tava enterrado eu acho que é esse aqui ah não, não é esse não ele tá aqui, eu vi ele aqui essa semana ah, eu tô vendo ali, pessoal é um toco grande eu não sei se eu consegui levar aqui não desse jeito eu trazer o motor aqui, ó pode ter cortado de facão brauna da preta tá parecendo brauna, galera eu não sei o que que é não eu vou eu vou ter uma certeza aqui pegar o facão eu vou ter uma certeza tá parecendo brauna agora parece que ele tá macio só não sei se eu vou conseguir pegar ele daí não tô sozinho, pessoal desculpa aí o dedão na câmera aí a terra ainda tá fofa é brauna sem dúvida é grande avi maria tá soldado não vou conseguir pegar não desse jeito eu cortar onde tá olha aqui olha aqui olha aqui ah, não consigo pegar não inteiro olha aqui é a raiz do toco que é começando ali aqui não foi cortado é acho que quebrou a ave morta já tá vendo quebrado cortado foi aqui a raiz eu acho que limparam aí tem nada que cortar com machado aqui que era a deus o coitadinho cortei esse aqui com machado agora o bicho tá inteiro pesado não sei se vai dar pra me encarar ele não eu vou aviar um carro aí eu vou buscar um motosserra, pessoal então é isso aí inscreva-se no canal deixe seu joinha e compartilha o vídeo aí